Serra da Capivara Galera andando aqui Serra da Capivara? Sete cidades, Serra da Capivara, é tudo igual Essas porra aqui Entendendo? 12h16 Fernanda já tá com fome Tá com fome, Fernanda? Chega, eu tô me tremendo de fome E a água pega no fogo Fazer um café, um chá Entrando em ebulição já Realmente E vou andando aqui Se eu sobreviver, eu passo esses vídeos pro Youtube pra vocês verem Vocês que não viajaram Vocês que não foram, tava com TGL, tava doente Tá fazendo química? Tão fazendo uma ótima coisa pra vida de vocês E aí Mário, tu tá fazendo química? Ainda não Foi só pro semestre É, mas depois nós gravamos mais na frente Não, Fernanda? Depois a Fernanda dá depois e mete-la Vê o que ela achou